Música Boa tarde, hoje quinta-feira, 2 de junho e o seu jogo aberto regional está só começando. E hoje nós vamos começar um pouquinho diferente com a sua participação lógica aqui no programa. Você pode mandar o seu celular, enviar o seu torpedo para o número 72250 e começar a sua mensagem com a Z3BV. Inclusive hoje você pode azucrinar Antônio Carmo. Hoje é aniversário dele, 30 aninhos de idade, é esse mesmo, Carmo? Não. É aqui, meu amigo. 30 aninhos de idade nesse coração aqui, que ajuda todo mundo. E tem um pendrive na cabeça, sabe, tudo de futebol, de vôlei, de basquete, de todos os esportes que você imaginar. O Felipe colocou musiquinha para nós. Obrigado. Vou voltar para cá. Chega de palhaçada agora, vamos falar de futebol. Porque afinal de contas, enquanto as meninas do São José e a do Taubaté treinam forte para o clássico no Campeonato Paulista do próximo sábado, duas jogadoras da Águia estão de olho lá na seleção brasileira. Vamos ver? A Gé e a paulistana Franciele deixam o sotaque de lado e se divertem em campo. O bom humor não é para menos. As duas foram convocadas para a seleção brasileira pela quarta vez esse ano para o amistoso preparatório do Mundial da Alemanha. Fran, de 22 anos, está confiante em ser uma das opções do meio campo da seleção brasileira. Já estive nas categorias de base, também agora na principal. Já conheço o Cleiton também há muito tempo. Isso facilita o meu entrosamento com ele. Eu conheço bem ele, ele também me conhece. A gente tem um relacionamento muito bom. E graças a Deus até agora eu também não tenho ficado de nenhuma convocação. Isso que dá mais confiança para a gente continuar trabalhando e esperança de disputar a minha primeira Copa do Mundo. Ela aproveita a experiência de Bagé, que já participou do Mundial da China em 2007. A qualidade que elas têm, que a Fran tem, tem que deixar ela fazer não o que ela quer dentro do campo, mas deixar ela à vontade para ela dar sempre o melhor dela e poder ajudar não só o São José, mas a seleção brasileira. A Franciele e a Bagé jogaram juntas pela primeira vez ao defender a camisa da seleção brasileira no campeonato sul-americano de 2006. Esse ano elas se reencontraram quando a Fran vem integrar a equipe do São José. Desde então o entrosamento entre as duas só vem crescendo. A gente vem procurando a se conhecer melhor desde que ela chegou aqui em São José. Agora na seleção também, né? Graças a Deus a gente vem sendo convocada juntas aí. E esse entrosamento vai nos ajudando, não só aqui em São José, mas na seleção também. O técnico do São José acredita no potencial das duas atletas. Márcio Oliveira trabalha com Bagé desde o ano passado. Para ele, a zagueira é um diferencial para a seleção brasileira. Eu tenho uma característica própria dela, né? Uma atleta de grupo, uma atleta bem profissional, embora a modalidade seja amadora ainda. E dando a seleção, com certeza ela vai somar bastante positivamente também pelas qualidades técnicas dela. Franciele tem um extenso currículo no futebol. Aos 17 anos, ajudou a seleção brasileira a conquistar o sul-americano sub-20 e a chegar ao terceiro lugar no mundial da mesma categoria. Para Márcio Oliveira, ela é uma grande promessa do futebol feminino. Apesar de ela ser nova, eu acho que ela vai, ao longo da carreira dela, ela vai fazer uma grande performance dentro da seleção. Pelo nível de atleta que ela é. E vai, com certeza, vai ajudar a seleção como está aqui nos ajudando também. Eu mesma jogo igualzinho as meninas. Impressionante. Impressionante. Antônio e o Carlos. Você devia ir para a seleção, então, no lugar das duas. Muito difícil, não tem nada a ver, não. Agora, Carmo, as meninas, tanto a Bagé quanto a Franciele, é uma conquista, tanto para o Vale do Paraíba, elas participarem da seleção brasileira. E também a gente pode acreditar que, de repente, as duas vão mesmo agora para o Mundial da Alemanha, né? É, a convocação foi feita, foram convocadas 25 jogadores pelo técnico Cleiton Lima, que era técnico do Santos até o ano passado, acabou se desentendendo lá, deixou o Santos, mas é o técnico da seleção. E vai haver um corte para o Mundial, haverá um corte e, se não me engano, quatro jogadoras estarão sendo cortadas a relação inicial de 25 jogadores. Tomara que a Bagé e a Fran continuem e que tenham a possibilidade. A Fran parece que tem mais chances aí, até por ser uma jogadora jovem, meio campo, tem uma posição, né? Ela está indo bem. A Bagé tem uma concorrência maior na zaga, mas como tem jogadoras também aí que estão contundidas e tal, ela está ocupando bem o espaço. E a gente já comentou aqui, Andressa, ela fez uma bela partida naquele jogo que a Bande transmitiu lá em Maceió, no Rei Pelé, 3x0 sobre o Chile. E aquilo realmente deu muito mais confiança para ela e para a própria seleção para convocá-la. Tomara que as duas fiquem aí. Boa sorte para elas, que elas são realmente excelentes jogadoras. Muito bem. E quinta-feira é dia de mostrar lances que marcaram. As meninas da Águia do Vale merecem estar no quadro Momento Especial de hoje. Vamos ver? Eu quero o Vendor, eu quero o Vendor, não precisa ser de placa, eu quero o Vendor. Eu quero o Vendor, eu quero o Vendor, não precisa ser de placa, eu quero o Vendor. Tem irmão, tem mate, melancia, fatiar. O corpo, salve e doce, dragão, chileiro. Tem irmão, tem mate, melancia, fatiar. O corpo, salve e doce, dragão. Que galerinha ruim. Aliás, a gente falou na segunda aqui que a Renata tinha feito oito gols, foram sete. Deu um golzinho a mais para a Renata, já tomou, viu Renata, o gol de bota. Foram sete. Gente, depois do intervalo a gente tem informações sobre a corrida Unimed Run, resultado do League Band, para a galera que se inscreveu e também futebol para você, imperdível.